Oi turminha, vamos fazer mais um vídeo para o nosso canal aqui pessoal, abaixo aqui, aqui é o seguinte, motor de XR200 passado para a CRF, certo? Então vira brequim, já é da 230, cilindro, cabeçote é zerado, foi colocada uma embreaginha 6 mola aqui e o que que acontece pessoal é que chega a hora de montar a centrífuga aqui ó, veja lá, é aqui que ela vai, certo? No vira brequim da 230, essa estria aqui onde eu estou com o dedo ó, ela é um pouquinho mais comprida aqui ó, tá vendo aqui ó, isso aqui é mais comprido, então você tem que compensar isso com uma arruela de calço, só para vocês compreenderem aqui, quem já mexe com o motor vai entender, essa arruela é a original que vem na centrífuga aqui ó, Então ela é colocada após você colocar a centrífuga lá ó, vai essa arruela aqui ó, no vira brequim original da 200, certo? E aí o que que acontece? Como essa estria mais comprida vai limitar a arruela, ela não vai passar por cima da estria lá ó E aí a centrífuga vai criar uma folga na centrífuga, a centrífuga depois de você apertar ela vai ficar fazendo isso aqui ó, entendeu? Então o que que tem que ser feito aqui pessoal? Uma outra arruela no diâmetro externo que encaixa dentro da centrífuga aqui ó, o externo tem que encaixar lá dentro E o interno tem que pular por cima da estria aqui ó, para não limitar como a arruela original Então ela tem que passar por cima lá, tá vendo ó, que a hora que fechar com a centrífuga lá e mais a arruela original Essa que eu fiz aqui, ela vai ficar em cima ali ó, viu ali? E aí vai ser a original aqui e mais a porca castelo rosqueando Certo? Para não limitar lá ó, aí a arruela original encaixa ali e a centrífuga vai ficar onde está meu dedo aqui ó Compreendeu como é que funciona? Simples de tudo, só isso Então na hora de você colocar um vira brequim da 230 no motor de XR, no motorzinho de CVX 200 Tem que ser feito esse servicinho ó, coloca a centrífuga, a arruela que o diâmetro interno é maior para passar lá dentro da estria Aí vem a arruela original e a castela Olha lá ó, aí você vai dar o aperto lá né Vai ficar travadinho O centrífuga aqui, e olha lá dentro lá Tudo certinho, apertadinho lá, beleza? É assim que é montado o calço da centrífuga para vira brequim da CRF 230 no motor OHC Beleza pessoal? Dica top hein? Dá um like lá, se inscreve e compartilha o nosso canal, beleza? Beleza? E comente embaixo